então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, olha só irmãos, nos quais andastes outrora ou seja, nós andávamos, esse era o nosso andar, nós andávamos em nossos delitos e pecados e agora esse versículo 2 irmãos, nos mostra um montão de coisas, nós vamos com calma explicando uma a uma segundo o curso deste mundo, segundo duas coisas, primeiro, segundo o curso deste mundo imagine esse curso como se fosse o curso de um rio, um rio segue um curso, está certo? e segundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência esse era o nosso andar, e de vez em quando irmão, sem querer a gente volta a esse andar mas o Senhor já nos libertou, então nós andávamos segundo o curso deste mundo é importante explicar, a palavra mundo aqui, isso aqui eu já expliquei várias vezes lá na instância a palavra mundo aqui, neste versículo, não é cosmos, na bíblia nós temos duas palavras para o mundo e às vezes essa palavra traduzida também como século a palavra mundo, quando João, o apóstolo João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo essa palavra no grego é cosmos, que significa o sistema cósmico é um sistema criado por Satanás, para afastar as pessoas de Deus e esse sistema é um sistema universal, por isso que é chamado cósmico está em todo o universo é fruto da rebelião dele, ele criou um sistema inteiro no tempo e no espaço começou milênios atrás e continuará até a volta do Senhor é algo vasto, grandioso mas no tempo o cosmos não é o que afeta as pessoas é o Aion Aion é o século o mundo tem uma aparência mas essa aparência muda ao longo dos tempos se eu vier aqui com a moda de 50 anos atrás tentar atrair as irmãs ninguém vai ser atraída mas se apresentar a moda de hoje isso é o Aion o Aion muda se eu for apresentar para os varões aquele tijolão de celular que tinha uns 20 anos atrás acho que ninguém vai estar interessado mas era o Aion daquela época todo mundo naquela época carregava um tijolão consigo e ficava orgulhoso está vendo meu celular? hoje não hoje é diferente o mundo muda a sua cara essa cara do mundo se chama Aion é o século por isso que a Bíblia fala em Romanos 12 e não os conformeis com este século o Aion é o mundo presente o mundo atual do século 21 os cosméticos as roupas os objetos os eletrônicos tudo isso faz parte do Aion inclusive as ideologias hoje é moda é moda questão do homossexualismo é moda questão da ideologia de gênero tudo isso faz parte do Aion então aqui fala do curso deste Aion e esse Aion é forte tem uma correnteza é forte e leva as pessoas agora eu pergunto para vocês você é levado pela correnteza? segundo andastes outrora segundo curso deste mundo quem é que anda segundo curso deste mundo? os mortos agora eu vou dar um exemplo você pega um peixe morto joga no rio o peixe morto vai seguir o curso do rio certo? ele não tem vida ele segue o curso da correnteza aonde for o rio o peixe morto vai junto agora tente me localizar o peixe vivo o peixe vivo não segue o curso do rio o peixe vivo não segue o curso deste Aion deste século o peixe vivo nada contra a correnteza em lugares mais avançados se constrói escadinhas para os peixes fazerem a piracema voltar à sua origem para poder desová-la e se procriar então o peixe vivo vai contra o curso deste mundo querido irmão você que já tem a vida de Deus você ainda se deixa levar pelo curso deste mundo ou você nada contra a correnteza e eu vou dizer uma coisa para vocês queridos irmãos hoje a correnteza está mais forte do que nunca eu acho que você sente todo dia nadar a favor da correnteza é uma beleza nadar contra a correnteza não é fácil então irmãos nos quais andastes outrora antes mas graças a Deus agora já não segundo curso deste mundo olha só segundo item segundo o príncipe da potestade do ar vocês sabem que em Efésios no final no capítulo 6 fala dos principados e potestades os principados e potestades é importante saber o que é isso satanás tem o seu reino no seu reino também tem as hierarquias tem os príncipes satanás é o ser supremo no mundo angelical caído no mundo dos demônios dos anjos caídos o satanás está por cima ele é o príncipe da potestade do ar debaixo dele há vários príncipes na bíblia quando se lê daniel você vê existe o príncipe da grécia o príncipe da pérsia e hoje existe o príncipe do brasil existe o príncipe do estado e de são paulo e daí debaixo dele tem outros com uma hierarquia um pouco menor existe o príncipe de piracicaba e esses príncipes que causam opressão sobre as pessoas existe hoje duas influências a influência dos demônios aqui da terra e a influência dos anjos caídos lá do céu então quando a gente não está no espírito a gente sente essa opressão o que está acontecendo comigo hoje são as opressões do príncipe da potestade do ar dos príncipes e satanás é o supremo príncipe sobre eles só que aqui irmãos existe uma vírgula em gramática isso se chama aposto quer dizer que é sinônimo uma descrição segundo o príncipe da potestade do ar vírgula do espírito esse espírito não é o espírito santo ou o espírito é o espírito maligno é o maligno é satanás aqui está falando de satanás ele é o príncipe da potestade do ar ele também é o espírito no sentido negativo que agora atua nos filhos da desobediência vejam só queridos irmãos aqui nós temos aqui um domínio um poder primeiro o poder por fora sobre nós que vem lá de cima é o príncipe da potestade do ar uma pressão que vem de cima segundo esse mesmo príncipe é o espírito que atua dentro de nós atua dos dois lados fora de nós lá de cima e de dentro de nós que atua nos filhos da desobediência aqui irmãos nós já podemos ver duas coisas nós vemos aqui duas descrições nossas aqui no capítulo 2 primeiro nós somos chamados mortos segundo éramos chamados de filhos da desobediência quando esse espírito atua nós desobedecemos a palavra de Deus nós não fazemos a vontade de Deus segundo então vamos mais uma vez segundo o príncipe primeiro segundo curso deste mundo do aion e segundo segundo o príncipe da potestade do ar por fora e esse mesmo príncipe é chamado o espírito que agora atua nos filhos da desobediência por dentro essa era a nossa situação irmãos da desobediência doA do